E aí pessoal do YouTube, PKJ Turbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje é mais um vídeo aqui de resultados de feirinha São os itens aqui que eu consegui hoje aqui na feirinha Na verdade esse vídeo deve estar saindo de segunda, então foi o que eu consegui ontem Bastante coisa legal né Vou mostrar pra vocês aqui em detalhes Deve aparecer aqui no canal né Vindo que eu ainda nem mostrei os itens, todos os itens que eu consegui na última feirinha Mas é só esperar um pouquinho que isso aqui vai aparecer no canal né Eles vão pra higienização E talvez eu até pegue alguns itens aqui, um com os da outra feirinha E faça já um vídeo com tudo junto né, fica mais fácil pra vocês Eu vou mostrar rapidinho aqui o que eu consegui Consegui aqui duas pelúcias Uma exclusiva aqui da Disney e do Garibaldo Alguns itens aqui bem legal aqui né Esse aqui que é um item da Recreio Mas segue os padrões do Kamen Rider Hibik Vou fazer um vídeo especial sobre esse item aqui Porque é da Recreio e porque tem referente ao Kamen Rider Hibik Vocês vão entender aí quando o vídeo sair Power Ranger Esse aqui foi um achado Esse aqui é o Baron Pra quem não lembra né Esse aqui é o pai do Fly É daquele anime que passou aqui na SBT lá no começo da década de 90 né Do Fly, o pequeno guerreiro Esse aqui é o pai dele Até hoje né Hoje em dia tá saindo um remake dele Lá no Japão Esse aqui é uma miniatura lá da década de 90 Né Um pouquinho judiado Mas é um achado Carlos aqui do Campeonato Brasileiro 2014 Bastante Hot Wheels Né Então quer dizer A feirinha tá dando bastante Hot Wheels lá pra minha coleção Tem aqui algumas outras marcas Também vou mostrar em detalhes pra vocês Com o passar do tempo Como eu disse Tem que higienizar e ainda mostrar os itens da última feirinha né De duas semanas atrás Que ainda não apareceu no canal Mas vai sair Vai demorar um pouquinho mas vai sair E por fim aqui Trilha sonora aqui de filmes Né Que eu vou aproveitar aquele que eu consegui da Disney Unir aqui e fazer também Um vídeo especial mostrando todas as trilhas sonoras que eu consegui né Então é isso pessoal Vídeo bem rapidinho aqui Mostrando o resultado da feirinha Agora tem que limpar Deixar eles Alguns secando né Pra poder fazer o vídeo aqui pra vocês Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima